Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, você governava as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, quer dizer, era alguém que tinha uma ambição, queria se exaltar, queria ter o seu trono acima de tudo, ele já estava acima das estrelas de Deus que eram os anjos, ele queria subir, subir, ele queria chegar a ser primeiro no monte da congregação onde Deus reúne os líderes dos anjos, lá na extremidade do norte onde está o trono de Deus, ele queria se aproximar cada vez mais a autoridade máxima, e subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo, eu quero ser igual a Deus, Deus, porque ele foi, ele é, o que nós chamamos de estrela da manhã, em latim vulgata é Lúcifer, então nós tomamos esse nome para chamá-lo nesse momento de Lúcifer, então Lúcifer foi criado de uma maneira perfeita, isso está em Ezequiel 28, ele foi criado de uma maneira tão perfeita, tão sábia, ele era sábio, ele era bonito, muito bonito, a sua formosura era impressionante, e ele era perfeito, então entre toda, toda criatura, ele era o melhor, ora se ele era o melhor, mais perfeito, mais sábio, então ele poderia ajudar Deus a compreender a criatura, ele poderia ser o elo de ligação entre o criador e a criação, então ele queria propor a Deus, de colocar um trono do lado de Deus, para ele gerir, né, os assuntos relativos a criação, porque ele é uma criatura que entende as outras criaturas, ele poderia ajudar Deus a governar, ele teve essa ambição de ser igual a Deus, mas irmãos, Deus já tinha no seu propósito eterno, de que quem ia fazer essa ligação com a criação, era o seu próprio filho, Jesus Cristo, não era ele, quando ele percebeu que não era ele, ele se rebelou, ele se desconectou da própria verdade, por isso que João 8,44 fala, né, ele jamais se firmou na verdade, porque diz assim, ele jamais se firmou na verdade, porque ele esteve conectado a nível de criação, a verdade, ele esteve conectado, mas ele não se aproveitou, enquanto esteve conectado a verdade, para se firmar na verdade, vocês entenderam? Então ele desconectou pela rebelião, e quando desconectou, irmãos, ele se tornou o pai da mentira, ele é a própria mentira, ele é mentiroso, quando ele abre a boca, só fala mentira entenderam? Ele arrastou o homem para esse campo da mentira, o homem entrou nessa, e ele, porque ele é chamado filho da alva? Irmão, porque ele deve ter sido o primeiro ou um dos primeiros a serem criados, anjos, alva aqui refere-se, o alvorecer da criação, nos primeiros da criação, os primeiros da criação, irmãos, provavelmente eles, eles se façam parte, porque Deus, Deus quando, não sei se vocês percebem, quando, a maneira de Deus trabalhar, quando Deus criou o homem, ele não criou o homem no primeiro dia, vocês perceberam? Ele criou o primeiro o que? A luz, o firmamento, criou o que? A terra seca, para o homem poder pisar, não é isso? Daí, toda sorte de o que? De aves, peixes, animais, até no fim criar o homem, Deus prepara todo o ambiente, para que possa criar o homem, então também, Deus antes de criar, as suas miríades e anjos, irmãos, miríades são milhares e milhares, eu não sei quantos anjos Deus, Deus criou, mas miríades indicam milhares e milhares, quer dizer, são milhares vezes milhares, são milhões milhões de anjos, eu não sei quanto, não me pergunte Deus tem milhões de anjos, mas para criar os milhões de anjos, ele precisava criar primeiro a liderança que vai cuidar deles então ele criou primeiro a liderança, e entre a liderança, irmãos, possivelmente o primeiro era Lúcifer, por isso que ele se achou o máximo, assim diz o Senhor Deus, tu és o cinete da perfeição, cinete aqui é o selo da perfeição, você é o padrão da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio diamante, o berilo, o onyx, o jaspe, a safira, carbuncle e a esmeralda de ouro, que te fizeram os engasses e os ornamentos, no dia em que fosse criado, foram eles preparados, quer dizer, ele foi criado já no ambiente de um príncipe Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, ele era da categoria de querubins, da ordem de querubins, que são os anjos que cuidam zelam pela glória de Deus, então, irmãos, ele era tão próximo de Deus, porque ele permanecia no monte santo de Deus, ele, sabe, tem miríades e anjos, mas nem todos são tão próximos de Deus vocês entenderam? Então, assim, ele era muito próximo, ele era querubim da guarda, né, e andava no brilho das pedras, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti, na multidão do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ao querubim da guarda em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompe-se a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis de pus para que te contemplem pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu santuário, profanaste os teus santuários. Um anjo criado tão elevadamente, de repente perdeu tudo, Deus o lançou fora, fora da sua presença, fora da extremidade do norte, né. Irmãos, aqui diz, na multiplicação do teu comércio, qual é a definição do comércio? O comércio é barganha, é uma troca, eu tenho interesse naquilo que você tem, em troca daquilo que eu tenho, que você quer. Não é assim? Então, irmãos, assim surgiu, infelizmente, essa troca, né. É claro que eu não estou dizendo que esse mundo todo é movido, irmãos, tanto na indústria e também do comércio, da troca, né. Mas, irmãos, o princípio do comércio aqui, que Satanás, ele é o inventor do comércio, é essa barganha. Ele oferecia cargos para outros líderes de anjos, para que o seguissem. Irmãos, infelizmente, hoje é a mesma coisa na política, né. Troca de favores, troca pelo cargo, troca, né, pelo poder e também, infelizmente, isso acontece também no cristianismo, nas igrejas. Oferece-se cargos, não é isso? Para ganhar apoio, né. Você, então, me apoia, eu te dou o cargo. E assim ele conseguiu, irmãos, a terça parte dos anjos, são, é uma boa parte, seguiram a ele na sua rebelião. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Irmãos, essa terça parte das estrelas, são os anjos que seguiram a ele nessa empreitada da mentira. E que aconteceu? Então, eles são, hoje, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Irmãos, eles dominam esse mundo. Eles dominam a política, eles dominam a economia, dominam, irmãos. Simplesmente dominam toda a indústria do entretenimento, do prazer, da segurança, de tudo. Eles dominam, são dominadores desse mundo das trevas. E eles governam os ares. Lembram que eu li em Daniel, capítulo 10, que um anjo chegou a ele e disse que foi detido do rei da Grécia e também do rei da Pérsia. Esses reis são dominadores, são principados e potestades, são os chefes, os generais de Satanás, né? Eles controlam as nações. Sobre cada nação, deve ter um chefe e um rei que domina cada nação. Então, irmãos, a nossa luta não é contra a carne e sangue, né? E o diabo, hoje, irmão, tem o seu reino das trevas. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Irmãos, primeiro tem um princípio de que dentro de um reino, irmão, nós não podemos lutar uns contra os outros. E um reino dividido nunca vai prevalecer, nunca vai vencer. Em segundo lugar, esse versículo mostra que Satanás tem o seu reino. E esse reino, irmãos, é exatamente o que está em Colossenses 1, 13. Ele vos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Quer dizer, nós estávamos todos debaixo do governo do reino das trevas, do império das trevas. Estavam debaixo do reino de Satanás. Mas, graças a Deus, hoje, ele nos transportou, ele nos transferiu para o reino do filho de Deus. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Irmãos, esse mundo tem um rei, esse mundo tem um príncipe, esse príncipe é Satanás. E os anjos rebeldes obedecem a esse príncipe. E aqueles que estão visitados empooconsiro.com. E se tivésseis alsji? Pensando lá empooconsiro. Obrigado.